O Rafael Procopio tá aqui porque as mulheres vão poder se alistar agora no Exército de forma voluntária, né? Rafael, como é que você tá, meu amigo? Você tá bem? Faz tempo que a gente não troca uma ideia. Muito boa tarde. É verdade, Joel. Boa tarde a você, boa tarde ao Ronald e a todos que estão nos acompanhando. Mas tranquilo aqui nessa quarta-feira, inclusive, pegando o gancho do que você tava falando agora há pouco sobre as queimadas, o céu aqui de Brasília só foi limpar hoje. Hoje tá um céu bonito aqui na capital federal, bem azul, mas durante todo o final de semana, até ontem, uma névoa muito pesada aqui também na capital de todos os brasileiros. Por conta dessas queimadas, infelizmente, a gente lamenta muito isso que ainda está acontecendo no nosso país. Mas sobre esse fato, de fato, a partir de agora, Joel e Ronald, mulheres já podem se alistar de forma voluntária nas Forças Armadas. A gente teve cerimônias hoje, tivemos cerimônias hoje, assinaturas aí de decretos presidenciais, e o presidente Lula justamente assinou esse decreto que permite o alistamento feminino de forma voluntária. Essa permissão também aconteceu justamente no dia de comemoração dos 25 anos do Ministério da Defesa. Diversas comemorações tivemos aqui em Brasília referentes a isso. No evento que a gente acompanhou agora há pouco, começou um pouquinho atrasado, o presidente Lula e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, acabaram discursando, né, falando sobre todas essas questões do Ministério da Defesa. Também tivemos algumas entregas de condecorações militares, o título aí do mérito da ordem militar. E a gente pode destacar, antes de falar de fato aí do alistamento, os discursos, tanto do ministro da Defesa quanto do presidente da República. O ministro Múcio basicamente agradeceu todos os esforços do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, nesse período em que ele está à frente do Ministério da Defesa. E o presidente Lula fez o mesmo. Curiosamente, o presidente se atreve hoje ao discurso inscrito. Geralmente, a gente que acompanha essas falas do presidente sabe que ele improvisa bastante, deixa o texto um pouquinho de lado. Dessa vez, ele foi completamente fiel ao texto e agradeceu bastante as Forças Armadas. Disse que nesse período aí, desde que ele voltou ao governo, um ano e sete meses, mais ou menos, quase indo para um ano e oito meses, as Forças Armadas nunca tinham sido tão acionadas nesse período quanto em outros períodos aí do período do regime democrático, que a gente está vivendo aí desde 1988. citou o apoio aí das Forças Armadas nas questões de Anomames, nas terras de Anomames no nosso país e também citou todo o esforço das Forças Armadas durante aquela catástrofe que a gente acompanhou, infelizmente, em tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. O presidente Lula também fez menção a incentivos à tecnologia militar, não deu muitos detalhes, mas disse que é preciso aí investir. Falou também do ITA, falou de investimentos na área militar, ao que deve ser tirado do papel nos próximos tempos aí. Até porque, no dia dos soldados, na semana passada, o general-comandante-geral do Exército, Tomás Paiva, falou aí sobre, cobrou indiretamente investimentos do governo federal na tecnologia militar. Bom, voltando ao fato, sobre o alistamento feminino aí, de acordo com essas regras aí, com esse decreto assinado hoje, vai acontecer no período de janeiro a junho, principalmente do ano que vem, no ano, na verdade, perdão, essas são as regras que vão ser regidas a partir de agora. As voluntárias vão poder se alistar no período de janeiro a junho, no ano que elas fizerem 18 anos. E aí sim, a partir de 2025, que essas regras vão começar a valer. Ou seja, a partir do ano que vem, as mulheres que completaram 18 anos vão poder fazer o alistamento voluntário nas Forças Armadas Brasileiras, não somente no Exército. Legal. Então, para os homens, segue normalmente lá o serviço obrigatório, você tem que fazer o alistamento com 18 anos de idade, e as mulheres poderão se voluntariar. Não é obrigatório, mas elas podem, de forma voluntária, se dirigirem lá para fazer o alistamento. Legal. Procópio, muito obrigado, um abraço para você aí, uma boa quarta-feira, queridão. Para todos nós, pessoal, até mais. Valeu, estamos juntos. Você lembra quando vinha o comunicado? Brasileiros, no ano em que... Não é isso? Em que você completar 18 anos. Sim. Agora é brasileiro de uma forma geral. É. Né? No caso das mulheres, não é obrigatório, né? É. Mas vai ser interessante lidar com a questão do... Você serviu, Ronald? Não servi. Eu servi. Saí no excesso de contingente. Eu servi, saí cabo, meu irmãozinho. É mesmo? Sou cabo. E pensou em seguir ou não? Hã? Você chegou e pensou em... Pensei. É? Eu já estava determinado para seguir. Na minha época era o seguinte. Você, quando estava já perto de terminar, você tinha algumas opções. Ou seguir nas Forças Armadas, ou você poderia ingressar na Polícia Militar. Tinha isso também. E eu falei para a minha família, eu vou para a PM. É, eu vou para a PM e tal. E o que responderam para você? Pô, não, vamos lá, vamos segurar um pouquinho mais aqui. Estuda um pouco mais, você tem vontade de fazer tal curso e tal. Vai só um pouco e tal. Aí me fizeram uma lobotomia lá e eu desisti naquele momento. Mas eu tinha muita vontade. Interessante. Eu já estava saindo lá, louco já, diretão das Forças Armadas, entrando para a PM. Você podia estar aqui conversando com o Coronel Joel. Te entrevistando sobre o... É, te entrevistando. Vamos agora com o Coronel Joel. Acompanhando lá a segurança na Zona Leste de São Paulo e tal. Estamos com a operação lá nesse momento, combatendo a criminalidade e tal. Eu sempre gostei. É muito legal saber. Tem admiração, inclusive, pelos colegas que desempenham. Colegas não, né? Colegas na intimidade aqui, na forma carinhosa de tratá-los. Porque tem admiração pelos policiais, pelas Forças Armadas como um todo. Colegas na